Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Olha, amores, vamos para a nossa aulinha? Hoje vamos ter uma avaliação, tá bom? Vamos lá! A tia vai ajudar em cada questão. Peguem a folhinha, tá? São duas, tá? Vamos para a primeira questão. Pinte conforme as colors pedidas. Aqui estão as coisinhas e vocês vão pedir de acordo da cor. Eu quero que vocês pintem a banana de yellow, a apple de red, a grape de purple, a leaf de green e o teddy bear de brown. E essa questão vale dois pontinhos, tá bom? Esses números em vermelho que estão ao lado é o que vale, tá bom? Question number two. Ligue os brinquedos de acordo com seus nomes. Qual o nome dessa bonequinha aqui? Eu vou dizer e depois vocês liguem, tá bom? Então, doll, ball, car. Depois vocês ligam aí, onde que está essa palavrinha. Question number three. Um momentinho. Qual é o formato da fatia de uma pizza? Qual o formato dela? Triangle, square, circle ou rectangle? Qual é o formato dela? Qual é a forma geométrica de uma fatia de pizza? Question number four. Circule apenas os animais domestic. O que é domestic mesmo? Então, circule só aqueles animais que são domestic. Question number five. Assinale a alternativa que estão apenas os nomes dos animais da fazenda. Letter A. Fish, turtle, shark. Esses são animais da fazenda? Letter B. Cow, horse, duck. E esses são? E por último, letter C. Tiger, lion, hippo. Qual é a alternativa que contém somente os animais da fazenda? Letter A, letter B ou letter C? Assinale aí, viu, amores? Question number six. Qual é a parte do corpo que é o sentido da visão? O que usamos para ter o sentido da visão? Letter A, head. B, mouth. Ou C, eye. Qual é o sentido da visão? Qual a parte do nosso corpo que usamos? Question number seven. Desenhe de acordo. Quero que vocês desenhem uma grape aqui. Um pineapple. E o watermelon. E essa foi a nossa explicação da provinha. Obrigada por assistir. Até a nossa próxima aula. Um beijo, meus amores! 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 Obrigado.